Voltamos com o segundo vídeo de como fazer o camarão, tá pessoal? Olha só, o camarão já é descongelado, tá aqui ó, é o sete barbas, é o miúdo, tá? Não temperei ainda, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui ó, orégano, e tem isso aqui ó, vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é muito bom, dá pra temperar carnes, frangos, dá pra fazer vários tipos de alimento com isso daqui que é o alicrim. Vocês vão debulhar, ó pessoal, debulha e podem ir colocando. Vamos debulhar, deixa eu botar a câmera pra cá, ó, debulhem e vamos colocar o alicrim aqui. E também vamos colocar o orégano. Esse aqui é o orégano plantado, a gente pode plantar ele em casa, pessoal, e vocês podem estar utilizando ele. Ó, debulha o orégano e coloca também no camarão. Lembrando que o camarão é um alimento sensível, a gente não pode botar muito, muito tempero, porque senão pode ficar, perdeu o sabor do camarão, né gente? Então, temos que ter esse cuidado aí também, tá? O que que eu vou fazer? Aqui eu tenho um sal temperado, tá gente? Ó, é um sal temperado. A gente vai colocar o sal temperado aqui no camarão. Sal a gosto. E vamos mexer. Ó, a gente pode botar também pouquinha coisa de alho nesse camarão, não muito, pra não ficar forte, nem perder o gosto, tá? Um pouquinho de alho, pode ser molho de alho. Deixa eu lavar as mãos aqui. Já está no fogo, já está no fogo, minha panela de barro. Minha panela de barro já está no fogo. Então, o que que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a panela de barro já está ali no fogo. O que que eu vou fazer? Azeite de oliva. Vou pegar o azeite de oliva, vou colocar o azeite de oliva. Gosto bastante de azeite de oliva, tá gente? Até porque a panela vai absorver alguma coisa. Geralmente, pessoal, a gente nunca coloca a cebola antes no preparo. A gente coloca sempre a cebola depois no preparo. Como o camarão é algo que não vai ficar muito tempo no fogo, porque ele pode ficar muito duro, muito borrachudo, a gente vai colocar primeiro a cebola e o pimentão. E vamos deixar fritar a cebola e o pimentão. Daí vocês vão me perguntar, e o temperinho verde? O temperinho verde é a finaleira. O tempero verde é a finaleira do preparo, porque ele vai dar só aquela incrementada. Então, aqui ó, na panela de barro, ó, cebola e o pimentão. E deixamos ela aqui fritar até colocar o camarão depois. Depois que fritar, vamos colocar o camarão. E vocês se inscrevam no meu canal, pessoal. Entre aí no canal do YouTube. Se inscreve no canal pra demais informações. Vou estar postando aqui pra vocês mais vídeos aqui pra vocês. Se inscrevam, curtam, compartilhem o canal Cleiton Motta da Rádio Sol e Mar. Volta aqui, ó. Clica aqui no link pra ver o terceiro vídeo de como vai ficar esse camarão aí, tá? Daqui a pouquinho já está na internet o terceiro vídeo.